Pessoal, boa tarde. Boa noite, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho. Até já. Parte da rotina do casal em brigas quase sempre agravadas pelo consumo do álcool. Na mais recente, a mulher foi brutalmente torturada pelo... Estava em cárcere privado e teria sido assassinada, como ele mesmo confessou para os policiais. Foi salva com a ajuda dos vizinhos e da família. Todos horrorizados com as marcas que a vítima apresenta pelo corpo. Hematoma. Caiu com as rodas para cima e o casal precisou sair pela janela. Ingrid despencou. O carro ainda foi arrastado pela correnteza do valão. Vídeo que revolta a gente. O Alexandre é bem jovem e já trabalha pra caramba. Ele é ajudante de pedreiro. Ontem, parou a... A sua colaboração, vídeo, foto, informação. O número é o... A gente pede quem viu aí que ligue pro 181 que ele precisa. É o veículo de trabalho dele também, né? E ele trabalha pra chuchu. Peço de Vila Velha, que ficaram três dias desaparecidos, ainda comemoram a volta pra casa. Até eu, né? Eles ficaram à deriva depois que a embarcação apresentou problemas. Foram encontrados em alto mar, a 50 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, tentando uma cirurgia de catarata. Seis meses. Seu Armando, de 80 anos, já não consegue fazer tarefas simples porque está perdendo a visão. A Cicca ficaram sem água ontem à noite depois que um cano estourou. Houve um grande vazamento. O problema pode ter sido causado por falhas numa obra recente da Cezan. A vizinheira em Vila Velha é preso no Rio de Janeiro. Os dois eram casados, mas mantinham um relacionamento amoroso. O presente da sua... O comércio está em promoção para o dia... Vimos aí várias opções. E tem gente que não vai precisar comprar presente, sabe por quê? Porque vai ganhar um presente. E que presente! Olha, essa TV Torino tá super com ele rapidinho. Até já. O corte de uma jovem e os ferimentos de um rapaz em menos de dois meses levantaram um problema grave envolvendo os ônibus do Transcall. As duas vítimas foram lançadas para fora do coletivo. Agora, depois da fiscalização, o resultado. As portas de pelo menos três ônibus estavam com problemas. As empresas foram multadas e os coletivos lacrados. Quem usa o transporte coletivo sabe bem o que... Essa é a estratégia da família da dona Glória para economizar energia. E tem dado certo. Eles já se preparam porque vem um novo aumento por aí. Nossa! Glória para a dona Glória. Lá em casa eu tinha mania de fazer churrasco em churrasqueira elétrica. É um veneno. Não faça. Eu acho que a família toda tem que entrar nessa onda de economia mesmo. Tem, tem que alusar. Porque a energia tá demais, né? E se eu não me engano, acho que é 36% o aumento que tá vindo por aí. A partir de sexta-feira. Dói e dói muito. Pois é. Então, parabéns, dona Glória. É isso aí. Nada de baixo astral. Fala sério. A gente adorou as dicas. Muito, muito, muito. Sua alegria de viver. Que venham muitas sessões de cinema e muitos passeios. Né, Torino? Parabéns, com certeza. A família é adolescente de 13 anos que desapareceu no último sábado. A menina disse que estava na casa de um amigo que conheceu na internet e que se escondeu porque estava sendo ameaçada. Pelos, sem reparar, aquela ruguinha que teima em aparecer aqui no canto dos olhos. Eu não tenho ruga porque eu só sorrio assim. Olha, sol demais, cigarro, alimentação errada, são vilões quando o assunto é a pele mais flácida. A boa notícia é que existem alguns mocinhos nesta. Olha, vamos ver quais são os grandes aliados da beleza. Veja aí. Leidar na moda, bem vestida e não estourar o orçamento. Tarefa cada vez mais difícil, principalmente nesse tempo de crise. Nós, na busca por alternativas, descobrimos os brechós, que conquistam cada vez mais os clientes. Veja aí. Quer falar, mas eu vou chegar perto para dizer a verdade. A chefia já falou no ponto aqui que não é para falar, mas eu vou falar. Essa roupa que nós estamos usando aqui é de brechó. O meu bolso está até furado aqui, mas está novinho, não está? Está legal, não é? Esse torino, não tem jeito não. Olha, como que conta mentira assim no ar, gente? Então, fica a dica. E nada contra, né? Não, claro. E brechó tem roupas lindas. Não, a gente viu aí, cada coisa é linda. Fica a dica, abre chós espalhados por todo canto. É só garimpar as peças que você vai usar em todas as estações. E eu compro também, viu? Para disfarçar o cheiro da droga, eles usaram pó de café, mas não conseguiram enganar a polícia. Nada menos que 50 quilos de maconha foram encontrados dentro de um carro na serra. Grande parte da droga tinha comprador certo em Linhares. O caderno de imóveis do Jornal da Tribuna é um barato. Não posso comprar, mas fico olhando. O Jornal da Tribuna é imbatível. É verdade. Aqui no TN, a gente faz de tudo para te ajudar a melhorar de vida sempre. Quem está desempregado tem todos os dias a chance de encontrar uma oportunidade com as vagas que divulgamos. E hoje, vamos ao vivo para Cariacica. São quase 200 vagas de emprego por lá. Será que não é a sua chance? Boa tarde, Felipe. Bem-vindo de volta. E trazendo boas notícias para os nossos amigos. Olá, Ingrid. Eu volto com vocês e eu voltei. Que bom. E nós estávamos morrendo de saudade de você, sim, Felipe. Essa alegria aí, né? Ele tirou férias junto com você? Ele não, né? Foi antes um pouco, né? Porque, na verdade, ele tirou um mês e eu tirei 15 dias. Então, coincidiram 15 dias. É, então tá certo. Agora, vamos mudar de assunto. Olha, os traficantes... ...Rubim no centro de Vitória. Boa sorte. Boa sorte. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E a gente se vê amanhã. Mas, antes, temos um bate-papo com ela. É claro, é você hoje. Oi, Débora Moraes. Oi, galera. Tudo bem? Oi. Eu queria dizer que... É um frio aqui, o estúdio está gelado. Como é que é? Estou com frio, mas vou esquentar fazendo a ronda daqui a pouquinho. Eu queria dizer que... É isso. Então, a gente tem que combinar, né, Débora? Tem muito brilho na vida, né? Dá um u, assim, como eu gosto. Então, Débora, brilha daí que nós vamos agora ficar apagadinhos daqui. Tá legal? Tchau, pessoal. Até amanhã. Veio dia em ponto. Tchau.